só vitória, acredita que vai dar tudo certo galerinha, nós chegamos lá da roça, né chegamos ontem da roça e eu não ia vir embora a gente ia vir embora no outro dia, tá mas nós decidimos vir embora junto com meu filho, os pessoal que tava lá e foi um livramento de Deus de a gente ter vindo embora, foi Deus mesmo que fez a gente vir embora quero mostrar pra vocês o que que aconteceu e estava acontecendo aqui na nossa casa olha aqui galerinha, aqui é a chocadeira, né vocês que nos acompanham aí, que nos seguem, sabem que é de que a nossa exabe é a chocadeira quando eu cheguei, essa lâmpada aqui, pessoal a lâmpada, essa lâmpada aqui, ela estava assim, caída ela estava caída aqui, dessa forma aqui olha como é que está preto aqui e olha como é que está aqui, pessoal a chocadeira de papelão queimando assim que eu cheguei, eu senti o cheiro de o cheiro de queimado o que que ia acontecer? se nós não tivéssemos vindo embora ontem se nós tivéssemos deixado pra vir no outro dia a chocadeira de papelão ia pegar fogo plástico aqui, plástico aqui, som o que que ia acontecer? a nossa casa ia pegar fogo, gente nossa casa ia pegar fogo ia estar em chamas aí entendeu? e não ia ter ninguém em casa então foi um livramento de Deus, galerinha que aconteceu com a gente como eu falei, a gente não ia vir embora não ia vir porque ia ter muito trânsito era feriado, isso tudo mas decidimos vir mas as pessoas falaram não, vamos, vamos junto com eles mas creio que foi Deus realmente que colocou no coração dela e falou pra gente ir embora porque se a gente não vir embora ia acontecer um desastre galerinha o nosso conteúdo aí é um canal onde nós mostramos o nosso dia a dia tá? então se você gosta desse conteúdo aí começa aí nos seguir e já deixa teu comentário sobre o que aconteceu aí com a gente e já deixa teu comentário